Olá, eu quero dar parabéns a você prefeito e governador de algum estado e prefeito de alguma cidade do Brasil onde a maioria jogam sempre no mesmo time, estão unidos aí junto ao STF para destruir o Brasil, quebrar o país e depois nas próximas campanhas fazer a propaganda, vamos reconstruir o Brasil, que legal, reconstruir o que? O que vocês destruíram? Olha que bacana, Curitiba por exemplo, parabéns Rafael Greca, prefeito reeleito é lógico, também não tinha concorrente porque os outros que estavam concorrendo a eleição para a prefeitura e Curitiba eram bem piores que o atual prefeito que acabou e se reelegeu com uma extensa vantagem um mês de eleição, esse Covid chinês só estava caindo a quantidade de pessoas contaminadas só caindo, só baixando, baixando, baixando dois dias, dois dias depois, em Curitiba, as OTIs já estavam com 97% de ocupação a secretária de saúde do Rafael Greca, já estava aí anunciando que teria aí que tomar medidas mais drásticas mais rígidas, porque estava se avançando demais apenas uma semana depois, já entrou tudo em colapso que Covid chinês maldito esse né que carnaval, ele some virada de ano, esse Covid chinês some eleições, desapareceu o Covid lembra que nos supermercados estava proibido entrar pessoas com mais de 60 anos de idade nas eleições não, eles faziam questão, chamaram essas pessoas com mais de 60 anos de idade pra irem lá no seu colégio eleitoral né fazer, lá colocar o seu voto ali na urna por quê? porque esses políticos malditos, a maioria né são bandidos a maioria são bandidos seja de vereador até senador eles matam mais que qualquer bandido, que qualquer traficante isso é certeza agora, impressionante né passou, durante as eleições esvaziou hospitais tudo maravilhoso dois dias depois das eleições já estava ali super lotado as UTIs mas isso não acontecia antes até o ano passado todo o sistema de saúde público no Brasil já não era um colapso sempre esteve lotadas sempre, sempre esteve lotadas as UTIs você via aí hospitais e com pacientes morrendo em macas em corredores esperando, esperando porque não tinham UTI pra atender não tem vaga em lugar nenhum simplesmente agora as coisas o Covid chinês mudou a história dos hospitais né e da classe política a maioria dela a forma que age então você que acredita nessa maioria de políticos você que acredita no discurso desses bandidos a maioria são bandidos né porque trabalham única e exclusivamente pra si e pra seu grupinho de amigos os quais são aliados e emparelhados isso desde um vereador até lá né no Senado STF Congresso e etc então agora já entrou em Curitiba bandeira laranja já era desesperado mas o prefeito na campanha falou que não não teria mais lockdown agora no dia das eleições expandiram o horário para que todos possam votar com tranquilidade quer dizer agora o comércio reduz o horário porque ao invés de tirar horas do comércio shopping lojas de rua porque que não aumento o shopping de 12 para 16 horas os escritórios né trabalhar das 8 às 18 as lojas o comércio de rua ficar aberto das 9 às 20 21 horas e o shopping abrir às 10 da manhã e poder ficar até meia noite muito mais tempo para a mesma quantidade de pessoas circular é lógico que não vai ter aglomeração agora existem pessoas mais hipócritas mais burros ignorantes idiotas imbecis que esses próprios políticos é onde eles se aproveitam não pode ver um feriado prolongado com calor ou um final de semana com muito calor as praias lotam quer dizer se você não for a cabeça do imbecil que se ele não for para a praia naquele feriado naquele final de semana na semana seguinte o mar vai secar não vai existir mar ele não pode esperar um momento melhor mais tranquilo outro público nojento ignorante é o povo das baladas principalmente os donos das baladas eles querem tirar todo o seu prejuízo numa única noite então super lotado e as pessoas sem consciência vão então acaba aí acontecendo dando essa margem essa liberdade para que esses políticos corruptos hipócritas possam agir da forma que estão agindo então se você chegar num lugar e olhar que está super aglomerado e não entrar você já vai automaticamente diminuir a oportunidade desses bandidos políticos aí na maioria deles não estou generalizando só uns 95% são corruptos hipócritas bandidos e etc uma porcentagem de uns 5% no Brasil talvez se salve então mas pior que eles é você cidadão você elemento que não não se cuida não tem o mínimo de respeito com o próximo covid existe mesmo foi lançado no mercado com muita força está mesmo aí infectando muita gente eu já conheci vários amigos meus eu ainda graças a deus não peguei mas corro o risco de pegar mas não fico correndo atrás de lugares aglomerados então eu acho que infelizmente concordo que as baladas as festas as anseeterias tem que mesmo ser fechadas e praia se o pessoal não tiver um mínimo de consciência de ficar todo mundo se esfregando se o pessoal tivesse consciência poderia ser usado de uma forma muito tranquila mas a maioria do cidadão não tem consciência aí fica ali também aquele povo fazendo campanha nas favelas você fazer uma pergunta pra você você já viu candidato que se elege dentro de uma favela que mora numa favela ele continuar morando na favela o que acontece primeiro ano de mandato ele sai da favela vai morar em outro lugar agora ele leva o povo da favela com ele não até hoje só vi eles continuando lá na favela falando que vão brigar pelo povo por eles mas até hoje nunca fizeram nada nunca tiraram ninguém lá dentro da favela nunca levaram benefício nenhum pra dentro das favelas ao contrário eles só usam as pessoas lá dentro da favela onde eles moravam pra continuar daí se reelegendo é assim que funciona e você é o maior culpado porque fica acreditando nos discursos desses hipócritas esses bandidos aí se vestindo de políticos fazendo discursos maravilhosos é você que coloca eles lá então parabéns aí a você que é agora assim como Curitiba a tua cidade também vai começar a fechar comércio reduzir o horário se você tem um espaço onde circula mil pessoas por dia durante 12 horas se você reduzir pra 6 horas é com certeza essas mesmas mil pessoas vão ter que se aglomerar porque eles têm apenas 6 horas pra ir nesse local se você aumenta de 12 pra 18 20 horas acontece que essas mesmas mil pessoas terão um horário muito extenso pra frequentar esse lugar e com certeza não vai ter aglomeração mas por interesse próprio por interesse de uma maioria de corruptos né eles tem que quebrar tua empresa tem que fazer você perder teu emprego e é isso que eles querem destruir o país querem destruir o que o governo federal vem tentando fazer inclusive né a bandidade lá do STF emparelhado com a maioria de governadores e prefeitos corruptos do Brasil fizeram aí deixarem na mão deles para que eles decidam então parabéns né um país onde o prefeito não tem autonomia nenhuma porque os que tem a forma de segurar as leis na mão nas mãos né eles simplesmente jogam contra o presidente contra o governo federal contra o seu país para beneficiar aí o seu grupinho de amigos emparelhados então parabéns para você que agora vai de novo ficar em casa deveria já começar né a campanha de 2022 na daqui 15 20 dias liberar porque ficaria dois anos tendo campanha nesses dois anos esse maldito covid chinês não ia mais incomodar você ficou provado que em campanha eleitoral covid chinês não tem força nenhuma as escolas na segunda-feira estavam todas fechadas né não pode ter aula mas para as eleições as escolas estão perfeitas ninguém vai ser contaminado tá ok